Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia galerinha do YouTube, Curitiba sem chuva, graças a Deus, vamos fazer vídeo pra vocês, né? Tava ficando preocupado, tava ficando sem vídeo no canal, vamos fazer vídeo. Tava atravessando sem olhar, velho, nóis do caramba, é foda. Eita, loidona, ó, eita, lasqueira. Tudo bem com vocês aí? Maravilha. Então, vamos lá. Vou pegar aqui pelo contorno. Vou dar um esticadinho ali até São José, pra buscar um produto lá. Eu brinco, às vezes aqui é o caminho da roça, sempre passo por aqui. E aí Olha, não tem nem carteira a desgraça dessa. Dois carros do acidente é foda. E aí 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 Então tem visibilidade na outra passe. E aí E aí E aí E aí E aí Carro do exército Bem cuidado Bem cuidado ainda E aí E aí Ó, tem um espaço Ó, tem um espaço do cão Do lado aqui, ó Os caras têm que comer facho Aí Aí Eu não posso culpar o ônibus Mas ali É, já andei nesse busão aí, ó Hoje é só treinamento dos motoristas É, de Curitiba, sabe Você fazia Olha Ô, louco Ó Navalhado, hein Tio Esse comprou a carteira, velho Esse comprou a carteira Comeu lá na China Cê é doido, velho Entrou Faz a curva aberta pra caralho Esse já não passa Esse já não passa Olha Cê é louco, tio Vou lá na China Vou lá na China eu paro aqui porque tenho que passar no dois irmãos depois a gente começa outro vídeo, valeu, fui